No Google, site de pesquisas mundialmente conhecido, a forma correta de procurar pelo termo expressão 1, excluindo resultados que apresentem o termo expressão 2, é letra A, expressão 1, espaço, expressão 2, letra B, expressão 2, mais expressão 2, letra C, expressão 1, menos expressão 2, letra D, expressão 2, dois pontos, expressão 2, e a letra E, expressão 2, e aí entre colchetes, expressão 2. Percebe que a questão diz assim, de forma correta de procurar pelo termo expressão 1, ele quer procurar pelo termo expressão 1, mas quer excluir resultados de um termo expressão 2. Por exemplo, imagina que eu estou aqui no site de busca do Google e eu digito velocidade menos carro. A expressão 1 é velocidade, quer dizer, eu quero que conste na busca a palavra velocidade, velocidade, como resultado das pesquisas, mas eu não quero que conste a palavra carro. Então, o que eu coloco? A expressão 1, que é velocidade, normal, e a expressão 2, que nesse caso é carro, que eu quero excluir da pesquisa, eu não quero que ele me apresente resultados, eu boto antes um traço, como se fosse um menos, e aí ficou, resultados da pesquisa, velocidade, menos carro, quer dizer, não quero que apareça resultados de velocidade com a palavra carro. É isso que nós podemos imaginar, então, a expressão 1 aqui tem que estar normal, e a expressão 2, que é o que eu quero excluir, eu tinha que colocar um menos antes, um traço antes. Por isso que a resposta aqui tem que ser a nossa letra C de Canadá, porque a questão foi clara, eu queria pesquisar da expressão 1 e excluir os resultados do termo expressão 2, por isso expressão 1 menos expressão 2. Letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma, a resposta da nossa questão. Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal? Certo, pessoal?